Oi, eu sou suspeita para falar no meu segundo curso, sou quietinha assim mesmo, sou quietinha, mas aprendi bastante, hoje a gente trabalha ainda com o R3, estamos implantando o RCC e o Fiori, o curso que eu fiz com vocês de Fiori foi ótimo, e agora complementando a parte que também a gente trabalhou agora de Fiori, eu tive que montar um treinamento para o pessoal, para o cliente, para eles fazerem o Fiori, porque eles não sabiam nada, nem entrar, nem logar nada, então esses cursos ajudam muito você, excepcional para explicar, paciente, porque nem todo mundo é paciente, que às vezes a gente fica meio perdido, fica um lá na frente, um lá atrás, aquela coisa, mas você é muito paciente, eu agradeço. Imagina, eu que agradeço.